E agora você fica por dentro das notícias da Arquidiocese de Terezina com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha neste primeiro Notícias da Igreja do ano de 2021. A Arquidiocese de Terezina implantou mais uma diaconia territorial no dia 2 de janeiro, a Diaconia Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, com sede localizada na Gamileira, no município de Miguel Alves, na Forania Rural 3, o templo abrangerá 48 comunidades da região. Na ocasião, foram apresentados o diácono Francílio Ribeiro como diácono coordenador da diaconia e o padre Valdiano Araújo como ofício de administrador paroquial. No dia 9 de janeiro, o padre João Moura celebrou seus 50 anos como sacerdote na Igreja Matriz da Nossa Senhora dos Remédios, na Cidade de União, onde também renovou suas promessas sacerdotais. A missa foi presidida por ele e cor celebrada pelo arcebispo de Terezina, Dom Jacinto Brito, Dom Joarei Souza e parte do clero arquidiocesano. Aconteceu no dia 11 de janeiro a apresentação da nova Comissão Arquidiocesana dos Diáconos. A celebração eucarística foi realizada na Capela São Miguel Arcanjo, no Paulo VI, e foi presidida pelo padre Gilberto Freitas e co-celebrada pelo padre Anderson Fábio e também contou com a presença de alguns diáconos do clero arquidiocesano. O novo presidente da comissão é o diácono Francílio Ribeiro. E no dia 15 de janeiro foi celebrado os 49 anos de ordenação sacerdotal de Dom Jacinto Brito, arcebispo metropolitano de Terezina. A missa foi realizada na Catedral de Terezina e contou com a presença de representantes do clero arquidiocesano, da mãe do arcebispo, a dona Inês, demais familiares, amigos e fiéis que prestaram homenagens em agradecimento ao sacerdócio do pastor. Durante a celebração, também foi realizada a abertura do ano josefino, onde a igreja começa a viver um ano dedicado a São José, o pai adotivo de Jesus. A iniciativa acontece por ocasião dos 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica Universal. A paróquia São Miguel Arcanjo, localizada na cidade de Miguel Alves, recebeu no dia 17 de janeiro o seu mais novo paroco, o padre Adalto Vieira. O sacerdote foi acolhido no adro da igreja pelo grupo de canto das comunidades eclesiais de base.